Eles jogam de menos. Que? Ó, eu botei pra você, você pode ver. Eu tenho que te mandar só o link. Eu acho que assim ó, sinceramente foi muito bem. Peraí, vou te mandar o link. Eu nunca sei pra onde é que tem que ir. Aqui, agora... Vou ver se foi aí. Não, 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 não. Nós precisamos de Tanks e Healers. Não Junkrat. Nós precisamos de Healers. Ataqueiros chegando em 30 segundos. Oh meu deus, desculpa dude. Oh meu deus, eu esqueci. Porque, você sabe, viver na língua macaco é muito difícil. Caraca. Ataque pariu, mano. Cê tá vendo, cê tá vendo? Não. Mas é forte. Que? Que dude. Que dude. Tá, acho que eu vou ver. Que dude. Que dude. A gente vai ter uma pies com uma... Não, eu não sei o que você faz. Eu não sei se você olha o chão. Vai fazer um chão, né? Chute, chute, chute Caralho Um E aí Very very pretty much cancer Ai Ah não, sério? Sério Tô bem devido Porra, eu tenho ult Cara, isso Junkrat, isso Junkrat Porra Não, não, não Não, não Vamos trollar Vamos trollar Vamos trollar Muito bom Foi Agora Vini Vini Eu sou maluco, meu nome é Dante. 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 Essa habilidade eu vou ver animes, tomar uma cachaça aqui e eventualmente morrer daqui a uns 40 anos. Eu sou maluco, meu nome é Dante. Ok. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 I pulled a random dragon. If Deathmang has a choice, unfortunately. I will fight with honor. I guess we don't really need the one drops. So I'm going to get him back and look at the small-timing recruits. Yeah. 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 Small timing. I'm going to draw. I'm going to draw. I'm going to draw three cards, which then draws two cards. He wants the hellfire to clear the doomsayer with his drape, then he gives me the two draws. So he needs shetable. Hell yeah. Hell yeah. I probably could puttinesta to tell me some other cards. Like the other cards. I mean tell them all are so tiny... Some people go. Yeah. Some people have got nothing. He's here. See. Eu vou escolher o Silvio para o Tessnax Minion, é provavelmente melhor do Dynamo Nitto. 7 mena é um turninho para usar a Doomsaer para. No qualidades. Eu vou colocar o Eldor Effect naquela vez que você não pode silenciar. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Wait, 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 wait. Wait, go back, go back, stay, stay behind me, stay behind me. Wait, go back, stay behind me. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? 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 O que é isso?